Opa, no vídeo de hoje estarei contando sobre as coisas mais rasas até as mais obscuras sobre meu canal Mas então, bora lá A superfície Canal de games Basicamente esse é um canal secundário meu onde eu posto conteúdo de jogos Inclusive vai lá ver que é bem da hora Respondendo suas perguntas Basicamente essa é uma série de vídeos com atualmente 4 partes Onde eu respondo as perguntas dos inscritos A primeira parte foi lançada em 7 de novembro de 2022 E a quarta parte, a última, foi lançada em 14 de maio de 2023 Coluce O Coluce é um dos meus melhores amigos Eu conheço ele desde o terceiro ano E basicamente houve vários vídeos onde eu o convidei para participar Inclusive se quiserem eu posso fazer um vídeo com a participação dele Águas rasas Duolingo Basicamente eu fiz dois vídeos de Duolingo Com um dando certo e o outro não E por causa do fracasso decidi não fazer mais vídeos aprendendo línguas no Duolingo Steel Battles Esse foi um evento que eu criei em 2020 Porém eu voltei com ele novamente no início de 2023 E basicamente ele seria como o RB Battles Nesse evento eu convidei alguns amigos meus para participarem Inclusive as disputas estão disponíveis no YouTube O link do canal estará na descrição Vídeos de animação Bem, atualmente eu faço os vídeos inteiramente por edição Porém, houve uma época, mais ou menos um ano atrás Onde eles eram vídeos que eu fazia umas animações simples no Flipaclip Contando sobre histórias da minha vida Mas eu acabei parando de fazer neste formato Porque, apesar de não serem tão bem animados Ainda assim davam bastante trabalho de fazer Então eu mudei para o formato de edição atual Pois é mais fácil Nome, real e idade Bem, a idade a maioria das pessoas que me assistem sabem Que é 12 anos Porém, a maioria do pessoal não sabe meu nome real Que seja Victor Localidade Bem, esse aqui talvez também não tenham muitas pessoas que saibam disso Mas sim, eu sou do Rio Grande do Sul Águas Médias Canal de Música Bem, esse foi um canal que eu criei para postar músicas Mas, né? Nunca que ia dar certo porque eu não canto bem Inclusive, eu nem recomendo tentar procurar porque Senão já vai ter os chímpanos estourados de tão merda as músicas Primeiro vídeo do canal Clases O primeiro vídeo do meu canal foi postado em 9 de janeiro de 2022 E é eu falando de uma história que me aconteceu no último dia de aula no quinto ano Quem quiser ver, pode ver Mas só vejo que você vai querer ficar cego e surdo depois de ver a qualidade do vídeo Projeto Código Secreto Esse foi um vídeo que eu criei Onde basicamente havia um texto que estava codificado E eu queria fazer aqueles vídeos de enigma Porém, eu acabei desistindo no final Tutoriais do Steel Battles Como eu disse na camada anterior Eu, uma vez, criei um evento chamado Steel Battles Bem, ele aconteceu em diferentes mapas do Roblox E em cada mapa, caso você completasse uma das missões do Steel Battles Você ganhava uma conquista Então eu decidi fazer dois vídeos explicando como se pegava duas das seis conquistas Porém, depois de um tempo, decidi privá-los Hoje em dia só é possível ver esses vídeos caso tenha o link deles Bem, esse aqui eu tenho um leve arrependimento de ter feito Mas, bora lá Em alguns vídeos meus, em alguma parte do vídeo eu colocava bem rápido o desenho de uma pessoa da escola que eu tivesse crush Inclusive, vou passar um aí na tela Bem, mas é isso Bora para a próxima camada Águas Profundas A Ego Esse foi o meu primeiro canal do Youtube Nesse canal, eu gravava várias coisas aleatórias Como animação cagada, gameplay cagada e outras coisas Porém, eu perdi o acesso desse canal Então, eu recuperei e postei um vídeo anunciando o novo canal E perdi o acesso do canal de novo Inclusive, nesse canal eu mostrei o rosto Mas hoje em dia ele está de frente porque eu devia ter uns 8 ou 9 anos na época Revelação do rosto Como eu falei anteriormente, no meu canal antigo eu já havia mostrado o meu rosto Inclusive, olha aí criança Era feio e no futuro ficou mais feio ainda Mas enfim, bora para o próximo tópico Exército Brasileiro do Roblox Esse aqui olhando de cara não faz o menor sentido Mas deixa eu te explicar Há mais ou menos uns 2 anos atrás Eu fazia parte de um jogo de exército brasileiro no Roblox Aí, um dia eu decidi Que ia criar uma série sobre o jogo E o dono do jogo aprovou a ideia Então, no início Eu comecei a postar vários episódios desta série do web Inclusive, eles nunca mais verão a luz do dia Já que eu apaguei todos os episódios da minha conta do YouTube Abismo Bem, a partir daqui Aparecerão coisas que Muita pouca pessoa Ou talvez ninguém conheça A Ego 2 Este basicamente foi um canal secundário Meu onde eu postei apenas um único vídeo Onde é uma intro de Minecraft E só Os 3 poderes do universo Esse foi um filme de Roblox Que eu fiz de 37 minutos E é um filme bem merda Que é sobre um soldado do exército Chamado Jack Que quer vingar a honra de sua mãe e pai Então, ele vira um mago da terra E ele foge da base Blá, blá, blá Se quiser saber toda a história Eu estarei deixando o filme completo na descrição Primeiro vídeo do canal A Ego Caso você vá verificar este canal Verá que o primeiro vídeo postado Era uma gravação cagada De eu jogando Super Mario Kart Wii Porém, há um vídeo mais antigo que esse Basicamente era eu Gravando um vídeo com filtro preto e branco na sala Onde no fundo tem a TV passando notícias E eu no vídeo apenas fico gravando Eu brincando com os meus bonecos do Godzilla E isso, é só um vídeo com eu fazendo algo que com certeza uma criança da minha idade faria Bem, eu não tenho mais muita coisa pra falar Mas bem, esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o like e se inscreve porque isso ajuda muito E até mais E aí E aí Obrigado.